Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Natália Mazuca e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo para o vídeo, já é muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Vai deixar um seu like também, que é mega importante, é de graça, né? Então não custa nada, clica aí no like bem rapidinho. Bom, hoje o vídeo tá começando diferente, né? Dentro do carro. Não consegui gravar cedo pra você aqui correria, gente. Hoje é quarta-feira, eu tô de uniforme da Xtreme, que hoje eu estou ajudando. Eu já ajudei a limpar o carro e agora eu tô aqui ajudando o William a entregar o carro, né? Ele vai com o carro do cliente entregando e eu vou buscando ele. A gente vai passar o final de semana lá em Votoporanga. A gente sempre vai no sábado, né? Fica sábado, domingo, às vezes fica até na segunda, né? Mas dessa vez a gente vai na sexta-feira, depois que acabar o expediente, a gente vai na sexta-feira. Vai ficar, né, o final da sexta, sábado, domingo e provavelmente volta em segunda de manhã. Então a gente vai ficar bastante lá em Votoporanga. Aniversário da minha sobrinha, da minha filhada, né, da Dudinha, esse final de semana também. E a gente já tava com saudade, né? Já faz mais de 15 dias que a gente foi. Então a gente já vai de novo lá, né? E a Júlia também tá com saudade da Dudinha, da vovó. Então a gente vai lá pra ver eles, passar o final de semana lá. Então gostou do Votoporanga, gente? Eu adoro, de verdade. Eu adoro passear lá. E já estamos com saudade, então já vamos voltar pra lá, né? A minha sogra ainda não terminou de arrumar a padaria, eles ainda não abriram a padaria lá. Eu achei que a próxima vez que a gente voltasse lá já ia estar aberta, a gente ia conhecer a padaria. Já ia na inauguração da padaria, mas ainda não está pronto. Tem muita burocracia em Cidade Maior. Aqui tem algumas burocracias também, mas Cidade Maior tem mais. Antes de abrir tem que ir em Vigilância Sanitária, tem que ir não sei quem, não sei quem. Pra depois tá abrindo. Não é igual aqui. Aqui, se eu não me engano, você abre e depois a Vigilância vem, se eu não me engano. Mas enfim, lá é tudo um pouco mais burocrático e mais enrolado, né? Porque lá é muita gente, né? Então são muitos comércios abrindo, enfim, muito enrolado essa questão. Uma pena, né? Porque vai deixando de ganhar dinheiro, né? Tando fechado. Vai gastando e deixando de ganhar, né? Foda. Mas, se Deus quiser, logo, logo vai estar aberto, tudo vai dar certo. E é isso, gente. Já já vou fazer almoço. Vou tentar falar pra vocês eu fazendo almoço. Quando o dia tá muito corrido, eu não faço almoço. A gente pega marmita. Hoje não tá tão corrido, sabe? Tá corrido agora de manhã. Dei uma mão pra ele agora de manhã. Mas depois ele já vai se virar lá na hora do almoço. Dá pra ele fazer tranquilo. Depois tem que buscar a Julia na escola também. Falando em vovô Adrosa, eu já vou Adrosa e vovô Tunin vem pra cá. Mas eles vêm só de passagem. Eles têm que pegar um papel aqui, né? A Julia vai pegar... A gente vai ali buscar um papel pra eles que eles precisam assinar. Enfim, coisa de empresa. E eles precisam desse papel hoje lá, enfim. Então eles vêm buscar o papel. E aí, sexta-feira, a gente vai pra lá. Ah, e eu sempre venho de carro buscar o William, né? Eu poderia vir de moto, porque a moto é mais econômica, né? Mas, gente, eu não gosto de dirigir moto. Nem sozinha. Quem tirar carregando o William. Meu Deus do céu, não gosto. Mas eu vou pegar costume. Porque pra trabalhar na extrema é mais fácil a moto, sabe? Que você... A moto é mais rapidinho, sabe? O carro é maior. Dá mais trabalho querendo. Não. A moto é rapidinho. Você enfia ali, vai... É rapidinho a moto, né? Então eu pretendo perder um pouquinho desse... Não é medo. Eu não sei. Eu não gosto. Eu me sinto insegura na moto. Mas eu pretendo pegar. Fiz o almoço bem rapidinho. Arroz, bife acebolado, farofa. Tem feijão também, mas eu não quis. A Júlia não quis. Não vai almoçar rapidinho. Júlia acabou de acordar da sonequinha. E acordou com vontade de quê, Júlia? Tá tudo lindo. Tá com vontade de comer o quê? O papo. Vamos ver se ela tá a fazer pipoca. Tá bom, filha. Será que vai comer tudo isso? Mostra só a sua vasilha de pipoca. Olha que linda das princesas. Quem fez pipoca hoje? A Júlia foi sozinha na mão dela. Deixa eu ver a sua mão. Assuma. Tem quatro florzinhas. E aqui o número quatro. Eu já aprendi o número quatro. Esse aqui, gente. Muito bem. E, ó. Ó. Quantas eu comi? Um, dois, três, quatro. Quatro flores. Maravilha. 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 Tá cheirando essa pipoquinha, hein? Que você fez. Ó. Já tá cheirando. Uh! Júlia já tá ali comendo a pipoquinha dela, né, Júlia? Eita. E uma coisa que eu percebi que ajuda muito na rotina com a criança é deixar ela participar, fazer as coisas. Não sei, mas fica tudo muito mais tranquilo, sabe? Por exemplo, eu vou varrer, ela varre comigo. Ela tem a vassoura dela, a pazinha dela, ela varre. Eu vou lavar a louça, eu deixo ela lavar também, entendi. Sabe? Sem ser coisas que machucam. Faca, garfo, eu não deixo. Mas as coisas mais simples eu deixo pra ela lavar. Ela passa o tempo e se diverte. E aprende também, né? Vou fazer batida, eu deixo ela fazer. Ela adora. Vou fazer alguma coisa na cozinha. Bolo, qualquer coisa. Pipoca, qualquer coisa que eu for fazer, eu tento incluir ela. Que aí, gente, facilita muito, muito. Ela fica muito mais tranquila, sabe? É um tempo que ela não me dá trabalho. Ela nunca dá trabalho, na verdade, né? Mas assim, enquanto ela tá lá me ajudando, eu tô tranquila, né? Ela tá aprendendo, tá me ajudando, tá se divertindo. Ela adora participar da rotina. Quando eu tô dobrando roupa, eu dou as roupinhas dela pra ela guardar, que ela sabe o lugar. Os que ela não alcança, que é no cabide, eu guardo. Eu vou tirar os lençol da cama, eu dou pra ela, quando seja roupa suja, sabe? Poucas coisas assim, mas tudo no dia a dia ela tá inclusa. Então, não sei, mas é tudo muito mais tranquilo, sabe? Enfim, é uma coisa que ela adora e eu acho muito, muito mais tranquilo dessa forma, sabe? Incluir ela na rotina. Enfim, é isso. Julia colocou a coroa em mim aí, que vocês acham? A princesa. É a coroa que vem no pote de pipoca dela. É de pôr no cabelo mesmo, ó. Já vem um negocinho. E aí, ou tu põe no cabelo, ou tu lava e deixa no pote, entendeu? Pôr no cabelo, pôr no pote, não dá, entendeu? Que é isso de cabelo. Vou pôr nela. Olha que princesa mais linda. Amor, quando eu falo agora, um, dois, três e agora. Tira uma foto. Ah, uma foto. Quem que tava aqui agora, Julia? Quem tava aqui em casa? Julia! Quem que veio aqui em casa? A avó da criança. É? A minha filhinha. Minha sogra e meu sogro já passaram por aqui e voltaram lá pra Rua Coranga, né, Ju? E que dia que você vai lá? Segunda-feira e sexta. Segunda? Eu vou sexta-feira. Dia que você vai, não onde que você vai ficar. Bom, eu acho que a gente vai sexta-feira. Hoje, quem tá lavando louça, tá diferente aqui, viu? É a dona Julia, olha só. Tá lavando louça, gente, pra mamãe, minha ajudante. Olha só, ela lavando louça. Vocês viram? Julia invocou que quer um irmãozinho e uma irmãzinha. Sim, dois. Pra que um só, né? Já vem dois logo de uma vez. Ela quer um irmãozinho e uma irmãzinha. Eu não perguntei pra ela. Não perguntei do nada. Ela tava desenhando no caderno. E ela falou assim, mamãe, eu vou desenhar a minha família. Tá bom, né? E aí, depois que ela acabou de desenhar, ela foi falando quem eram as pessoas. Ela desenhou a mamãe, o papai. Não, primeiro começo pela minha cachorra. Ah, pela sua cachorra? Eu falei pra minhas irmãzinhas, o primeiro começa. Ah, o primeiro começa pelos irmãozinhos. Ela desenhou uma irmãzinha, um irmãozinho pequenininho junto ali. Depois ela desenhou a mamãe, o papai, a Luna. Faltou o Floquinho. Falei pra ela, cadê o Floquinho? Mas ela falou que não sabia desenhar. O coelhinho. Não sei se você acredita. Então, coça aonde? Na cabeça. Aqui? Enfim, é isso. Desenhou um irmão e uma irmã. E ela falou que ela queria muito irmão. Eu falei, filha, mas por que você desenhou irmãozinho? Eu falei, porque eu quero. Papai do céu vai mandar, que eu já pedi. Ai, meu Deus. E eu tô no meu período fértil. Hoje, exatamente hoje, eu estou ovulando. Porque depois da fase de tentante, mais de ano de tentante, eu aprendi a ver a reação do meu corpo quando ele tá ovulando. Então, eu sei exatamente o dia que eu estou ovulando. Hoje eu estou ovulando. E logo hoje ela desenhou a nossa família. Com um irmãozinho e uma irmãzinha. Acho que eu vou correr, vou caçar um buraco e vou me esconder. Que eu não quero, não. Ah, e também ela tinha desenhado o papai do céu. Na nossa família. Eu tenho os testes de ovulação em casa, da fase de tentante. Eu usei um só. Porque eu sabia. Eu li muito, pesquisei muito. Eu sabia quando eu tava ovulando. Ai, eu já tinha comprado os testes. Mas eu já sabia. Mas pra ter certeza, eu usei um teste no dia que eu achava que eu tava ovulando. E realmente eu tô positivo. Eu tava ovulando naquele dia. Eu nunca mais usei. Então, eu sei quando eu tô ovulando. Né? Mas eu não sou mais tentante. Então, assim, quando eu tô ovulando, não é um dia feliz, não. Antes, a gente esperava o mês inteiro a ovulação. Pra ter aquela esperança quando era tentante. Agora, quando eu sou mais, chegou a ovulação. Quero caçar um buraco e me esconder, entendeu? Tô correndo. E ela querendo um irmão e uma irmã. Dois ainda por cima. Não faz que eu fico com dó. Fico com dó. Eu acho que seria tão legal pra ela, né? Crescer com o irmãozinho. Brincando. Tem pula-pula. Tem escorregador. E ela sempre fala, eu vou dividir tudo, mamãe. Eu vou cuidar. Eu vou te ajudar. Que não sei o quê. Mas coragem eu não tenho, por enquanto, não. Né? Por conta da cirurgia, sabe? Eu já contei pra vocês, né? Se fosse a cegonha trouxer, eu queria. Mas a parte da cirurgia, eu tô correndo. Eu não quero, não. Depois da cirurgia do cício, meu filho. Fiquei traumatizada. Eu não quero mais, não. Eu queria cinco. Não quero mais, não. Por conta da cirurgia do cício. Porque a cesárea da Júlia foi tranquila. O que foi que você tá falando, mamãe? Você quer entrar pra dentro? A mamãe não tá. A Débora tosou ela. Deixa aí a batata do Floquinho. Porque ela tava com muito nó, tadinha. Ainda bem que deu pra deixar o rabo e a cabeça, né? Mas agora eu já fechei o pacote. Consegui, depois de tanto tempo tentando que a Débora consegui. Ela conseguiu achar uma vaguinha pra Luna. Porque ela não tinha vaga. E agora a Luna vai tomar banho toda semana com a Débora de novo. Igual era antes o banho. Então não vai ter mais pelos enrolados. Faz tempo que eu tô tentando com a Débora dar banho toda semana. Igual era antes o pacote mensal. Mas ela não conseguia vir pegar a Luna. Tava muita correria pra ela. Eu entendo. Ela tá dando aula em Fernandópolis. Mas graças a Deus agora ela conseguiu. Ela encaixou a Luna lá. E ontem ela terminou quase... Não, já era oito e pouco da noite. Ela terminou de dar banho na Luna bem tarde. Mas é isso. É o horário que ela tem. Então ela tá correndo e tá dando certo. Ela conseguiu pegar a Luna. Então agora ela vai tomar banho toda semana de novo. Igual era antes com a Débora. Porque antes eu dava uma vez com a Carol. Uma vez com a Débora. Mas era muito difícil conseguir vaga com a Débora. Porque ela tá muito corrida. E a Carol só vinha a cada quinze dias. Então ela ficava embolada. Tava difícil. Ela ficava embolada. Então preferi ficar com uma fixa, né? Que ela vai ser a Débora. Porque a Carol só vinha a cada quinze dias. Não tem nem jeito. Tá chorando. Ela quer entrar, mas eu tô no salão trabalhando. Enfim, deixa eu ir. Foi na conversa mais. Ô Floquinho, você já rodou a mamãe umas cinquenta vezes. O que é que foi? Você tá brincando? Você tá brincando em volta da perna da mamãe? Floquinho. É esse bebê, Flocos. O que que foi? Você gostou de tá brincando? Ou tá querendo me morder? Eu não sei. O que que você quer? Eu nem sei o que que você quer, Pepe. Acabou? Posso acabar de prender roupa? Posso terminar de pôr roupa no varal? Hein, Floquinho? Mamãe, pode terminar? Aqui, ó. Pôr roupa no varal. E ele fica correndo nas minhas pernas. Como é que faz? Onde eu vou, ele vai atrás. Ê, Floquinho. Ê, Floquinho, mamãe. Tô aqui pegando roupa na máquina. Ele veio sentar aqui do meu lado, ó. Aí eu vou pra lá e ele fica rodando em mim. Nem gosta da mamãe, né, bebê? Pedir tapetinho de mim. Tá aqui, hein, filho. Olha que baixinho. Ele falou oi, né? Ela nunca falou oi. Olha lá. Parece que ela tava voando um passarinho. À verdade, das quatro cabelos. Você viu ele falando oi? Sim. Eu vi a mão dela assim, ó. É o do mercado, é o Edgar. É o Edgar ali do mercado. Por isso que ele falou oi. Música Olha, filha, que linda a teteia Você viu? Que linda Música Que baixinho, que gostoso Ele, filha Olha lá, Júlio Olha lá, filha Olha Que baixinho O homem, ele devolveria na casa Vamos, peraí Olha lá, filha Olha lá, olha lá Olha lá, filha Que lindo, está vendo esse céu de pertinho Olha Vem Vamos andar mais, depois a gente volta Que linda Está vendo a sua vista Bora, filha Chega de ficar vendo o parapente Vamos andar Olha o carro Vai na beiradinha lá Olha lá, filha Olha lá, filha Tá vendo? Vamos andar